E começa agora o nosso PENSA RÁPIDO! PENSA RÁPIDO! E agora eu vou pra onde? PENSA RÁPIDO! Pra tal ou pra frente? PENSA RÁPIDO! 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 Gil! Oi! Na hora do flerte, você investe aos pouquinhos ou você já vai no Tesouro Direto? Eita! Aí eu vou no Tesouro Direto! Eu gostei disso! Gil! Oi! Você agora já é fluente! A gente flui, né? É! Vai fluindo, eu tô fluindo! Vamos fluindo, vai fluindo! É, eu tô fluindo! Como é que fala basculho em inglês? Basculhor! Basculhor! Ok! Basculhor! Yes! Ok! Thank you! Gil! Eu quero te fazer uma pergunta. O que que te deixa mais indignado? Sofoca ou prova de macroeconomia? Prova de micro! É pior micro? Micro é pior do que macro! É! Eu sei porque eu tenho algo... Não, 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 não! Micro eu não gosto! Gente, eu gostava muito de micro! Até entender que mudava pra mim! Perfeito, perfeito, perfeito! Eu prefiro a macro realmente! A macro... Mas falando de quem? Meu resultado! De economia! De economia! De economia! De economia! Meu Deus, eu sou tão bom na macro! Eu dou o meu nome na macro! Agora na micro, amigo! Muito obrigado, Daniel! Uhul! Brasil! 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 Oi! Oi! O que você prefere? Ser presidente do Brasil ou conhecer Britney Spears? Meu Deus! Eita! Babado é forte, Gil! Babado! Olha, eu vou ter que abrir mão da minha Britney e presidente do Brasil. Faz o G! Faz o G! Faz o G! Faz o G! Por favor, é você! Chegou! Não corre, não! Numa escala de basculha tchaki-tchaki, qual nota você dá ao meu programa? Ai, meu Deus! Tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-tchaki-t Meu Deus! Meu Deus! Marlene Matos! Quer ver eu fazer com você igual eu fiz com a Xuxa? Meu amor, eu sou mãe de três filhos, eu preciso do meu dinheiro! Só um minutinho! Eu quero café! Quero café! Eu quero café! Eu quero café! Essa máquina aqui também faz café, o senhor espera só um minutinho? Eu espero. Tá bom? Ela mora ali dentro. Ela mora aqui? Peraí, peraí, peraí. Você mora aí dentro? Não, eu não moro aqui não, gente. É porque o sistema vive caindo, entendeu? Aí o banco bota o estagiário aqui pra se certificar de que a digital tá certa, entendeu? Pra separar um dinheiro mais rápido. Esse é meu trabalho, essa é minha vida, meu querido. Quem lhe perguntou? Não, 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 não. Não vai brincar aqui. Não sabe qual é o meu nome? Não. Marlene Martins, então você me respeita! Eu acabo com o título! Obrigado! Obrigado! publicfleet